Bom dia, segundo ano. E aí, tudo bem com vocês? Hoje em nossa aula de história nós vamos falar um pouco sobre família. Antes de começarmos a conversar sobre família, eu trouxe para vocês a definição. Eu também quero que vocês olhem em algum dicionário ou na internet a definição da palavra família. Eu coloquei aqui três definições. A primeira é família, grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto. Segunda, núcleo de pessoas unidas por laços afetivos. E o terceiro conceito foi pessoas que possuem relação de parentesco. E aí, façam essa pesquisa e vejam que vocês vão encontrar. Nós vamos ver várias definições da palavra família. Mas a palavra família compreende que uma família não precisa ser determinada necessariamente por relações biológicas entre os membros e sim por laços afetivos. Por exemplo, nem toda família vive com os pais. nem todas as crianças vivem com os pais. Algumas vivem com avós, com tinhos e outras com pessoas que não são biologicamente família. E independente do grau de parentesco com essa pessoa, elas são família. Elas continuam sendo família. O que a criança precisa para viver é sobre os cuidados de algum adulto responsável e que as respeitem e que tratem as crianças bem. Quais de vocês temos? Hoje em dia, é muito comum que as famílias sejam compostas por irmãos de casamentos anteriores ou posteriores dos pais. Às vezes você tem um irmão por parte de pai, por parte de mãe. Existe hoje em dia, inúmeras possibilidades de organização familiar. Também existem casos de crianças que foram adotadas pelos pais. Também são famílias. É importante você saber que os laços afetivos de carinho do coração e não biológicos são os que definem uma família. Os modelos não tradicionais de famílias apenas são famílias diferentes, que jamais devem ser motivo de discriminação ou de exclusão social, como às vezes e infelizmente ainda acontece na nossa sociedade esse tipo de coisa. Nós fazemos parte de muitos grupos sociais desde que nós nascemos. A família é um primeiro deles e é um grupo social muito importante, que faz parte da nossa vida. E existem diferentes tipos de famílias. Existem famílias grandes, famílias pequenas, de pai, de mãe e filhos, de mãe e filho, de pai e filho, de avós com netos, enfim, vários tipos de famílias. As famílias podem se diferenciar por suas tradições, pelos seus costumes e pela forma, pelo meio que as pessoas são unidas pelo nascimento ou pela adoção. O amor entre pais e filhos adotivos ou biológicos é o fruto da convivência em harmonia, do cuidado, do respeito que é praticado no dia a dia entre as famílias. Então, respondam as atividades e me contem aí, como é a sua família? Como são seus irmãos, seus pais, seus avós? Tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula!